Bom dia, pessoas. Boa tarde, pessoas. A gente vai mostrar aqui algumas comprinhas que eu fiz, tá bom? Comprei, gente, linguiça toscana. Nove linguiças toscana. Eu achei que tinha sido dez, mas são nove. Deu doze reais. Peraí. Aí comprei, gente, duas dúzias de banana. Deu quatro reais e pouquinho essas duas aqui, ó. Esse tantão todo aí, de banana. Aí aqui eu já mostrei. Os ovos, gente, foi trinta ovos por quinze reais. O maracujá deu quatro reais e dezenove. Foi quatro reais e trinta e seis. Aí aqui eu comprei, gente, chuchas. Ó, quatro pacotes de chuchas. Tava de um real. Aqui, ó, noventa e nove centavos. Esse aqui é pro meu tio. Essas chuchas aqui. Esse aqui é pra meu irmão. Comprei, eu lembrei dele. Aí trouxe. Peguei, gente, essas duas capas de almofada. Tava de treze reais, gente, aqui, ó. Treze reais. Eu achei vantagem. Então significa que as duas saiu vinte e seis reais. Tá vendo? E tem o zíper aqui do lado. Tá vendo? É muito fácil de botar e de tirar. Depois eu vou botar pra vocês verem. E peguei em um tonzinho azul, gente, porque minha coisa é azul, né? É branco com azul. Então combina. Tá bom? E aqui eu comprei um presente pra Júlia, que já já ela vai abrir. E comprei isso aqui pra ela também, gente, ó. Isso aqui pra ela. E isso aqui eu peguei pra gata. Que é uma amostra grátis. Ela tá sentindo o cheiro, ó. Será que ela vai gostar? Depois, quando o prato dela estiver vazio, eu boto pra ela pra ver se vai gostar. Tá bom? Aqui, gente, a Júlia vai sentar pra abrir o presente dela. Ah, e são três coisinhas. Então são três presentes em um só. É pra você? Não. Mas é um presente pra você, né? É. É pra minha bebê. É boa. Ai, meu Deus. Marinho. Deixa eu ver. É uma meinha. Não, são esses três. E aqui é o outro. Gostou? Aí. Quem foi que botou a fralda nela? Eu. Ela veio, gente. Ó, certinho. Eu sei botar a fralda porque ela já vinha com fralda. Foi. Ela veio com três fraldas, não foi, mãe? E é da Ruggs, viu, gente? Uma das melhores fraldas que existe. E foi que eu ia se botar a fralda nela. E foi que a gente ia se botar a fralda nela. Ficou bem certinho, não foi só. Ficou um pouquinho afogadinho. Tá ótimo. É porque, gente, é tamanho único ter desses pagãozinhos. Não vem assim escrito RN e tal, porque eles são muito baratinhos, então eles fazem tamanho único. Aí eu cozei outro, gente. Porque olha a cor daquele outro. Do que veio na boneca, tá vendo? Tá preto. Olha lá, gente. Bota ela pra trás aqui. Ajeita aqui, ó. Só pode pra trás. É. Prontinho. Ah, meia. Tá, mas vou botar aqui. Eu vou botar. Prontinho. Aqui. Olha a diferença dessa cor pra ela. Olha, gente. Olha a diferença dessa coisa pra ela. E veio dessa cor, não foi? Quando chegou? Não, veio dessa coisinha aqui, ó. Ah, entendi. Pronto, gente. Olha lá. Vira aí, mãe. Como é que fica o seu bebê? Pessoal, depois eu ainda vou dar banho. De mentira, eu vou pôr. Gente. Aí depois eu vou... Ó, gente. Depois que ela tomar banho, dela amostrar, eu vou conseguir. Agora sim a bebê que se preze. Mãe, vida. Só tinha um policial, né? Uhum. E o resto... Você conhece, cara? Sim, gente Pode me chamar de gateira agora Peguei outra gatinha, gente É mole? Outra gatinha Por que, gente? Eu tava se sentindo muito sozinha Muito sozinha mesmo Mas foi a primeira vez que eu a vi ou ela Eu batei no primeiro contato Mas eu não deixei elas tão próximas Tá bom? De início Eu primeiro fiquei observando Pra ela não coisar gatinha E aqui agora é a relação, né? De Júlia Vendo a filhinha pela... A filhinha não, né? A irmãzinha pela primeira vez A irmãzinha mais nova dela agora Olha lá, eu ainda tava na caixinha, gente Porque ela é muito nova E foi o único lugar assim que ela se sentiu mais confiável Entendeu? Mais segura Mas daqui a pouco eu vou abrir a porta do quarto E aí deixa a caixinha aberta pra ela andar toda É por causa de Lua também Que Lua ainda tá conhecendo ela, né? E como Lua já tem um ano Aí eu fico com medo Dela ser arisca com a irmã Mas olha lá, gente É um toquinho Toquinho de gente Assim que Júlia escolher o nome dela Eu falo pra vocês, tá bom? Olha isso Ela ainda não brinca não Ela é muito pequenininha Bom dia, pessoas Nossa nova integrante, gente Minha filha escolheu o nome dela A princesa Vou virar Vou mostrar pra vocês como é que tá minha casa Que eu gravei assim por alto, né? Esse início Mas não gravei completamente as coisas Que tão acontecendo aqui com ela Ai, gente Ai, tem uma novidade muito boa, gente Muito boa Já contei lá no Instagram Mas vou contar aqui também Bora lá, hein? Tô aqui jogada no sofá Pra quem tem tempo de cair Ó Que eu fechei o sofá Ai Mas vamos embora lá Mostra a minha casa pra vocês Vem pra cá Aqui, gente, ó Aqui tá sendo Onde eu tô dormindo agora Fechei o sofá Aqui é um pintoquinho de gente Porque pintoquinho de gente Já cresceu, viu, gente? Tava mijando dentro do sofá Eu aguento ter areia Mas ela tava fazendo as coisas dentro do sofá Aí eu peguei e fechei Tá bom Na verdade, ela só fez xixi O cocô eu não deixei, não Fechei logo o sofá Aí tá aqui, ó Pintoquinho de gente Aí aqui tá tipo a caminha dela que eu fiz Né? Aí ela derruba tudo, gente, ó Derruba tudo Aí, ó Derruba tudo Aí é o cocôzinho dela que ela tá fazendo Tá vendo? Aí agora eu vou ajeitar uma areia pra botar Que ela tava fazendo ali no canto Mas aí tinha um jornal ali Da onde que tá esse jornal? Só Deus sabe Ó o tamanho do trocinho Olha isso Ó Eu aguento, gente Jogou a ração toda no chão Olha isso Aí agora ela fica procurando a ração Fica procurando água Porque ela jogou tudo no chão Aí eu preciso varrer a casa aqui Ontem, gente, eu fui pro médico Fui no médico infectologista Ótimas notícias Vou lavar essas coisinhas aqui Esse dia daqui foi minha mãe que lavou Minha mãe que esteve aqui ontem, gente Essas roupas aí pra lavar também Pessoal, se eu for usar minha carreira de YouTube Eu prefiro ser... Peraí Pronto Se eu for precisar usar minha carreira de YouTube Eu vou precisar ser Uma... É... CLP, viu? Que trabalha de cartão assinado Porque eu tô a negação Mas deixa eu virar, gente Mostrar pra vocês o que é que eu já fiz aqui de diferente na minha casa E agora a gente tá descendo pra Salvador Porque hoje é aniversário de meu irmão, né, gente? Dia 7 de agosto é aniversário de meu irmão Fazendo 26 aninhos Eu e ele temos um ano e pouquinho de diferença É... Aí esse ano aí faz 26 Final do ano eu faço 25 É um ano e pouquinho só De diferença Na verdade, meio... É, um ano e alguns meses de diferença Mas eu vou virar Vou mostrar aqui minha casa pra vocês E eu sei, gente Eu tô ainda, né? Obrigada, obrigada Eu sei Bora lá, gente Como mostrei pra vocês Meu sofá tá tendo que tá fechado por causa da gata, né? Mas aí eu limpei aqui o canto Que tava a coisa ali É ração Que ela fica levando ração pra tudo quanto é lado Mas aqui tá tudo limpinho Ó, varri o chão Minha filha tá aqui Vem cá, filha Pra frente Tamo com o cabelo, gente Igualzinho, gente Igualzinho Ó, a finalização tudinho certinho, gente Ó E bem encaixado o cabelo dela, gente Olha isso Olha isso Esses cachinhos Vira de frente aqui, ó Olha isso Esses cachinhos, gente Eu nasci com cabelo enroladinho Um monte de cachinho Ela é apaixonada, gente Desse cabelo crespo dela Aí aqui tá assim Pinguine, gente Tá miando A mesa tá organizada Isso aqui, mãe Eu tenho que botar aqui, ó Bota aqui pra mamãe Aí aqui, gente Aqui é que tá bagunça Ó, a zona das rações Porque eu deixei o pote lotado De lua Com dois potes de água E aqui eu deixei o pote lotado De princesa Com bastante água Só que ela ainda não tem, gente A devida educação Foca, celular Ela não tem a devida educação De deixar Pronto, aqui Ela não tem a devida educação, gente De deixar o pote Né? Quietinho lá, não Ela come e bagunça tudo aqui, ó Tá vendo? É isso Aí aqui ela tá Peraí Ela tá ali na casinha Não sei se ela tá fazendo xixi ali dentro ou não Espero que não Mas também Aquele pão eu vou jogar fora depois Aí aqui, gente Dei duas caixas de areia Por quê? Princesa hoje já fez a necessidade dela Duas vezes aqui Só que ela não tá aprendendo, gente A fazer xixi Entendeu? Xixi ela só quer fazer em cima de pano E aí eu tenho que ensinar ainda ela A fazer em cima do pano Ela ainda tá em uma socialização com o Lula Ela ainda tá em uma socialização com o Lula Ainda, né? Pra Lula entender que ela é da mesma raça Não, né? Que ela é um gato também Igualzinho a ela Só que só muda a raça Então ela ainda tá aprendendo isso Tá bom? Mas aí ela tá ali dentro da casinha Aí tá assim Vou deixar a casa toda aberta, gente Viu? Aqui tá o banheiro Certinho Que foi, Júlia? Olha o resumo de show aqui Porque aqui Aqui tá o presente Aqui Pera aí, Júlia Que eu vou ver aí Porque senão vai molhar tudo aí Viu? Pera aí Aí aqui o quarto de Júlia Gente, eu tinha organizado esse quarto Feito uma faxinaça nele Mas Júlia já começou a bagunça Como vocês sabem, né? Ali, ó Sandália debaixo da cama E tudo mais Ai Eu nem vou me estressar, gente Nem vou Aqui a cozinha A cozinha tá assim, ó Cheio de coisa pra eu lavar, gente Que eu deixei de molho Os panos de chão aqui Roupa preta E roupa colorida Só que ontem eu fui pro médico E aí cheguei com o braço doendo Porque eu tomei a vacina da hepatite B, gente Que eu não tinha tomado ainda Nunca tinha tomado vacina de hepatite B Aí agora eu tenho que tomar quatro doses Aí eu tomei a primeira ontem Fica acabada Aí aqui eu avei alguns pratinhos aí Esqueci que tinha esses aqui Aí eu vou deixar pra amanhã Quando eu chegar de Salvador E é isso, gente Ah! E sobre a grande notícia, né? O que, Renato? O que é que você queria falar? Que os olhos, gente Chega a brilhar também Não, a alegria da pessoa Gente, estou indetectável Como assim? Pra quem não sabe Eu fui diagnosticada em janeiro Com HIV Peguei HIV em dezembro Na última relação que eu tive Que a camisinha estourou E aí eu fui diagnosticada Com essa doença que não tem cura Em janeiro Quando eu fui pra minha médica, né? É, ginecologista Aí eu descobri que eu tava com essa doença Desde então eu tava detectável O que é detectável? Eu transmitia a doença Através do meu sangue Através de relações sexuais E tudo mais E agora, gente Em agosto Eu passei pelo infectologista de novo Fiz o teste da carga viral em junho E deu a zerar do carga viral Então isso significa o quê? Não significa que eu tô curada Não Significa que eu tenho o vírus no meu corpo Mas ele está adormecido Por conta dos meus coquetéis que eu tomo E agora eu não corro mais risco De transmitir pelo meu sangue E nem transmitir por relações sexuais Então significa que eu posso viver normal Continuando tomando meus remédios certinhos Não deixando nenhuma vez eu ir de lado Tá bom? E é isso, gente Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Quando o médico falou isso Eu só faltei pular E abraçar ele Sabe por quê? Eu tava tendo uma vida muito pacata O que é pacata, gente? Eu não tava tendo Tchenga na botchenga Porque eu tava com medo De passar pra alguém Tá bom? E aí por esse medo de passar pra alguém Eu não tava tendo tchenga na botchenga E agora eu já me sinto muito mais confiante De ter um tchenga na botchenga Entendeu? Porque eu sei que eu não vou transmitir Essa doença pra ninguém Então eu tô muito feliz, gente Agora... Viu? Agora sim, gente Meu ano começou Agora sim Um é mais que tá ligado